Música Hoje nós vamos iniciar o vídeo da maneira diferente, o Ragonesa vai contar O que você acabou de passar, faz o depoimento, Ragonesa Hoje eu passei por uma experiência muito ruim Mas fala rápido, senão nós vamos ficar ouvindo toda essa experiência É porque eu acabei de... estou chegando aqui no campo A gente entra no meio da favela porque o motorista da rodada aqui não sabe fazer o caminho exato Aí do nada passa um nego com a camisa do Barcelona Com a quadrada na mão e uma cerveja Skol do lado Sem ponta laranja Sem ponta laranja, ou seja, se eu tirasse ela era fatal, né? E o seu botão fez mais ou menos como, senhor? Vai começar o jogo, galera Aqui, ó, olha o 47 Ô, John, olha o John, filma isso aqui, senhor Ô, John, filma isso aqui, senhor É só o 47, todo mundo põe ele pra segurar os dois Toma essa! Toma essa! Levanta a sua aí, moca! 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 Tá cavalo aqui, viu? Aí vai pegar o carro dos outros ali Por isso que tem que usar óculos É por isso que tem que usar óculos Eu vou até deixar essa pipa Fala, galera, estamos aqui em BH O jogo do Fernando Louco vai ser um SAR Quem não sabe da modalidade É quase um real action, mas tem algumas adaptações E o jogo vai ser bem interessante O jogo é muito tático Porque se você morrer numa parte que ninguém dá pra te resgatar Acabou o jogo pra você, você tá fora Você pode ter morrido com 5 minutos O jogo acabou Não tem respawn Não tem respawn Então é um jogo muito tático e vamos ver no que que vai dar E aí Duarte, manda um salve aí Tô de volta aí galera Salve, salve Não fala isso mais Galera, a mira hoje vai tá muito cavalo Mira muito cavalo Nós vamos fazer os objetivos com certeza Se a gente não fizer, eu vou cortar essa parte do vídeo Porque os outros vão me zoar, né? Então galera, como vocês estão vendo aí, eram 6 missões, né? E nós dividimos que o meu squad, o meu time, farei a missão 1 e a missão 5, né? Como vocês estão vendo na tela Mas ao rolar do jogo, vocês vão ver que a gente acabou participando de todas as missões Só mais uma dica galera Sempre levem um mapa e sempre levem uma caneta para que vocês possam marcar os objetivos Para facilitar a organização durante o jogo Valeu? Aqui, passa aqui, passa dentro aqui Ei, vamos, vamos, vamos Olha, aqui tem que ser rápido Costa Aqui O John falando O objetivo é nessa portinha esquerda à frente do Suzei Pode começar a avançar Que nós vamos avançar por cima aqui Bora, vai, levanta Na parede Lá no fundo, lá no fundo Tá longe? Tá Se você conseguir correr, não tem tapuma ali Não tem tapuma ali Vai na cabeça de um ali, ó Aqui Doze horas, doze horas Aqui, corre pra... aqui Ô, Malc, vai lá, vai lá Lá no... ah, não, é o... é o rinho Corre lá, corre lá, Malc, corre lá Tem dois Vai, 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 vai Vai, 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 vai Costa na parede, vai, costa na parede, vai Bora, galera, bora, galera Vai, 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 abaixa Dá-me, dá a couve, dá a couve Tô ferido no braço Tô ferido no braço, abaixa Onde que tá? Cadê um pegou um, hein? Você que tem que pegar Tenta aparecer que tá aberto Ô, Thiago, mira ali, ó Então, galera, essa hora ali Eu tinha tomado um tiro no braço de TK Tava sendo curado pelo Henrique Porque eu era o médico Então todo mundo podia me curar Né? Mas quando eles ficassem feridos Somente eu poderia curar eles Vocês vão ver durante o jogo aí Que eu fui bem solicitado aí Foi bem legal jogar de México, inclusive 1h43, volta a rádio Henrique, corre ali, ó Corre ali Ô, Pete, vai ali, 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 Pete Ali, Pete Não, Pete Tá aqui, Pete? Pete, tá aqui? É só ali, Bubi Abra a porta, pode ir Vou mudar Tô indo Pega embaixo aqui, Johnny Aqui Pega embaixo ou eu pego em cima, vai Não precisa entrar todo mundo, não, hein, velho Joel, eu acho que eu vou em cima Vava o pão, vava o pão Vai lá Reflexo aqui, gente, ó Olha aí, ó Vai, eu não, Reflexo Reflexo aí, ó A gente tem que deixar o VIP aqui Não, entrar ali, levar ali, eu já quis ir Ele já pegou Já deixou o envelope Então volta, volta, volta Volta, deixa eu passar Aqui Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ô, Pete, não volta todo mundo Vem, vem, vem Não volta todo mundo Tem que ficar, pois estabelecer perímetro Vai com ele, Henrique Vai, vai, vai O envelope, esse cartão, ele tem a ser pro cofre, né Ele tem que ter Passa, galera Não precisa ir todo mundo, Pete Não precisa ir todo mundo, não Deixa o cara fazer a missão, estabelecer Ô, Marco Vamos... Marco Deixa ele fazer a missão Vamos segurar aqui Pros caras não recuar a gente Pode ir Pode ir Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pê do Marco Aí Pitty, estica o braço aí Cobertura galera, cobertura aí, levanta os braços Não fique na frente não, que você não tem como te curar não, velho Eu tô neve com o Marco, o Marco tá mais atrás A gente tá tentando descobrir qual que é a missão Sai daí, John Ragonelli, sai daí o som aí, ó Aqui, ó Vamos descer aquela rampa Vamos descer aquela rampa Vamos descer essa rampa aqui Qual que é o objetivo? Juntam todo mundo pela tua, a gente tem que pegar a rampa Se a gente pegar a rampa, a gente vai conseguir pegar o notebook que tá no escritório E vai conseguir pegar o rádio e voltar a ter rádio Então, mas você sabe onde que tá as missões agora? Sim, isso aí Então vamos fazer com você Se você mandar, é nóis E onde é que eu vou deixar o VIP? Aqui, ô VIP Fica ali com os caras ali que ficam só atrás aqui Fica ali atrás dos caras lá, ó Eles vão ficar só ali mesmo? Show Você tá com o mapa aqui? São o mapa São o mapa Nossa, a gente não tira essa câmera aqui Pitbull falando O Torito, eu e o Johnny, vamos pegar uma câmera Então galera, essa hora ali eu e o Pit, a gente tinha que recuado pro QG ali Pra gente pegar a câmera fotográfica Pra tirar a foto da invasão dos milicianos ali, né? Que era uma das missões Aqui, a bomba, a gente só explode se o nosso VIP morrer Entendeu? Então como é que eu faço? Tem que segurar? Não, deixa a bomba lá no escritório E se o VIP morrer a gente explode, entendeu? Olha aqui, marca aí a missão concluída, hein? Que a gente pegou a bomba no caso, não explodiu Não, é, o cara tem que levar a bomba Sabe lá em cima onde tem? É, o cara aqui tá tirando ali embaixo A bomba já tá no escritório Beleza, os caras falaram que tem um refeitório Se vocês quiserem, ó, a gente tem que tirar uma foto Tem que levar aonde? Penólico Onde é que é o penólico? O notebook já pegou? Vem no lugar onde você fez a bomba? Sim Lá em cima no escritório No escritório lá em cima, vai lá então Marca aí A gente vai ter concluído então a missão Marca aqui Concluiu então a missão do notebook E concluiu também a missão 4 A da bomba, do explosivo O notebook Já tá com o cara ali, ele tá levando Capturar o explosivo a gente levou? Já, já levou o explosivo Recuperar e manter esse nó de TV Extrair o VIP Extrair o VIP só no final Tem que fotografar agora Mas os caras tão lá ainda Tem lugar no computador pra levar pro escritório? É, o cara já foi lá Agora, uma coisa que a gente tem que fazer agora é o seguinte Pegar a antena e tirar a foto Depois a gente extrair Aqui, inimigo, tá? Eu não, nós só sabendo Deixa eu só Deixa eu entender agora Isso aí é ruim, mas depois que você dobra o braço assim ele amassa tudo É? Fica de boa Tá difícil passar ali Pô, véi A missão nossa agora a gente não pode fazer nada A gente tem que tirar foto dos caras só isso Só? É, porque a gente não pode fazer a missão dos outros O que a gente fez galera? Como a gente precisava tirar foto A gente resolveu ir pra parte de fora do complexo Pra tentar eliminar os inimigos ali e conseguir tirar algumas fotos Olha, vai lá Vai lá Vai lá Mira lá no cara, mira o cara Mira o cara O Henrique tá ferido Eu tô ferido, minha arma é que tá ali Pronto Aqui ó Os caras tão ali, pô Onde você tá ferido? Tô ferido, minha cabeça Você vai pra lá, porque o cara me vê daqui ó Vem cá, vem pra cá Ivan Tem aqui ó Aqui? Não, aqui atrás Aqui ó Os caras falam que não podia subir ali Vai aqui, cara Como é que? Pode subir ali, mas a gente não pode descer Só que tem que ficar protegendo Sabe quem que tá protegendo lá? Pit 47 Levanta o braço Os caras vão lançar dentro do galpão já, velho É brincadeira Eu vou dar a volta Eu posso fazer? Sozinho Por minha conta Eu vou matar todo mundo Eu te prometo Vamos lá, ué, vamos todo mundo lá Dá a volta Onde por onde que a gente começou Entendeu? Prometido aqui Não tem barro em mim aí? É, acho que sim Vai, vai, atira Peraí 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 Dá arma aqui, dá arma aqui Dá arma aqui Vem cá Calma, calma Abaixa, abaixa Levanta Levanta abaixo Foda-se, você tá ferido, você tem que tá morto Você tá com pano vermelho? Não Tá com pano vermelho Ferido Se você não tiver com pano vermelho eu vou atirar até você morrer, ué Colocar o pano vermelho na cabeça Aqui Eu tomei no braço, me cura aqui Pega aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó No braço Aqui, segura aí Deixa eu carregar, segura Não Mira, mira, viado Segura aí Segura aí Vai aqui Vai aqui, vai lá Vai abaixar Vai abaixar Você tá vendo isso? Aqui Aqui, segura aí, segura aí, segura aí Me da o braço Me dá o braço, me da o braço Me dá o braço, me dá o braço Me dá o braço Segura, me segura, me segura Mexente Tomei, 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 tô ferido, tô crítico, tô ferido crítico. Explicar uma coisa pra vocês, galera, o que vocês viram antes ali eu reclamando o cara do pano vermelho. Explicar pra vocês o que que acontece. Quando você tomava algum tiro crítico, né, que desabilitava todas as funções do seu corpo, você tinha que usar o pano vermelho pra mostrar pra que os inimigos não te dessem tiros, né. Mas quando a pessoa não está de pano vermelho, ela estava só ferida, você podia atirar nela até você ferir ela de maneira crítica pra que ela não pudesse mais usar a arma, não pudesse mais andar, né. Então era sempre importante a utilização do pano vermelho. Tem muita gente que não usa e fica reclamando que toma tiro quando está ferido crítico. Então se você não quer tomar tiro após estar ferido de maneira crítica, você tem que usar o pano vermelho e não adianta chorar, né. Xala mais. Você não tem a gasa grande aí, não? Vai rápido. Nossa, os caras pereciam ali, não. Eu tomei lá de baixo. Cara, ele me deu nem vai botar a cara. Segura aí, segura aí. Segura a câmera aí. E mira, mira, mira. Nossa, a faixa não tem que conseguir enrolar no peito, não, velho. Pediu? Levanta o braço aí. Morreu não? Não. Então aqui, vamos encostar ali, vamos tentar de novo. Vamos. Cuidado ali, passa na cara. Eu to com três mortes. Vou morrer para a direita. Vou morrer três vezes. Ou, como é que tá aqui? Aqui? Atrás a cação. Fica em cima. Atrás de quê? Atrás da cação. E lá, 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 lá. E lá atrás, lá? Você pegou? Crítico? Esse cara tá atirando em amigo. Amigo, porra. Não, o cara que passou aí. Pegou, Anson? Pegou, cobre aí. Eles tem que tentar voltar ali pro galpão. Tem um. Só tem um ali. Deixa eu te falar, ó. Tem um snack aí no fundo e tem um ali. Tem um logo atrás do tapum aqui, né? Não, aqui tá tudo morto. Matei tudo morto. Não, tem um vivo aqui atrás desse painel. Então, galera, vocês viram essa hora aí que o inimigo apareceu ali? Eu tava protegido pelo meu amigo ali. Tava na minha frente. E eu acho que o tiro que veio em mim pegou no ferro ali. Que deu até um techzinho. Aí deu um iniciozinho de discussão ali. Mas a gente resolveu rápido. O cara que tava na minha frente falou que não acertou o tiro nele, né? Enfim, que se não pegou nele, muito menos em mim que tava atrás dele. Mas enfim, se resolveu rápido ali. E o jogo continuou. Você pegou no seu, não sei, em mim ou tava atrás do... Aqui. Esqueci, né? Vou tirar a foto. Cuidado, tinha um capão lá na frente. Olha minhas costas, Ivan. Tá aqui? Onde que ele tá? Oi. Você tá vendo? Tira, tira o raiké pra catracar. Henrique, estica o braço, velho. Onde você tá ferido? Crítico? Tá. Aqui, ó. Aqui? Aqui? Aqui, ó. Não, aqui, ó. Não tem nada aqui, não. Não, tem amigo nosso aqui. Aqui, tá todo mundo morto aqui. Tá todo mundo morto aqui. Mas quem nota aqui, tá todo mundo morto. Tem o Marco. Mas toma cuidado, ó. Levanta o braço, levanta o braço. O Marco tá saído, né? O Marco vai te contar, né? Você tem que ver a triste que veio aqui. O quê? O Marco tá morto ali, ó. Não, eu tô vendo se tem ferido encurralado. Não, eu tava agindo. Tá agindo, tá agindo. Tá agindo, tá agindo, viu? Que isso não vai acabar mesmo. Dá o braço. Dá o braço, filha. Vamos lá, você tá ferindo. Crítico. Crítico? Crítico. 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 Abre o braço. Você tá ferido o quê? Tá ferido o quê, véi? Nossa senhora, véi. Renda pra cá. Dá só. Onde que tá? Você não pode pegar, não, véi. Não sei se você guarda. Aqui. Tem uns caras do nosso time ali, mas a gente nunca sabe se os caras tão olhando ou não. Ô, véi, isso aqui não fecha, não. Fecha assim. Não, vocês ficam aí. Não tem problema, não. Eu vou almoçar duas horas, hein, vocês? Aqui. Aqui. Eu esqueci. É uma missão nossa. Esqueci disso, véi. Eu tenho... É missão, véi, infelizmente. É uma missão, véi, infelizmente. Ô, galera. Aqui. Ô, Ivan. Tirei a foto dos caras, eu tenho que passar correndo ali. Eu tenho que passar correndo ali. Dá só uma surpresa aí. Finge que você tá dando surpresa aí. Só pra ficar bonito aqui no vídeo. Pode ir? Dá surpresa aí. Tá 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 ferido? Saiu correndo com o postinho. É, não. Deve ser porque eu tinha que fazer o objetivo. Levar a câmera lá pra cima. É a última vida, rapaz. Onde? É de mais pra cá. Nossa, mano, tô cansado pra caralho Nunca mais jogo de meia, acho que Tava doido, velho Se eu tivesse jogando BF, eu já tinha ganhado duas medalhas de meia, acho que de 10K Tomar no curvo É mais fácil reviver com Fribilador, o que que é isso aqui? Clear Galera, essa hora eu já tava muito cansado de tanto correr pra ficar curando a galera E só faltavam duas missões Que era restabelecer o rádio A antena do rádio e depois fazer a extração Mas a seguir a minha GoPro acabou a bateria dela Então vocês vão ficar com as imagens finais aí Na câmera de um amigo do Ghost, um time daqui de Belo Horizonte E enfim, ele me cedeu as imagens finais aí Eu agradeço muito a ele por isso E enfim, conseguimos realizar todos os 6 objetivos Que foram propostos pro nosso time Pra nossa equipe Eu queria dar parabéns aos envolvidos aí E vamos que vamos galera Espero que vocês tenham gostado Então galera, vocês já estão acompanhando da câmera do Junior Oliveira, né? Do Ghost Eu acredito que tenha sido o Junior Oliveira Ele tava todo tampado, porque ele tava de sniper Ele não deu pra ver a cara dele direito Ele ao fundo da esquerda Vocês já podem ver eu ali fazendo a recolocação da antena Junto com o meu amigo de time ali, o Ivan Que tava lá do lado direito Enfim Após restabelecer ali a conexão na antena A gente correu pra fazer a extração do líder Que era o último objetivo Acabamos de realizar a última missão Agradecer o time do Platão Agradecer a equipe do Ghost E a equipe do SRU Que ajudou pra caralho, né velho? Foi os 3 times assim Todo mundo jogou junto Ganhamos, acabamos de extrair o líder na última missão Fizemos todas E valeu galera Show de bola Então é isso aí galera O objetivo acima de tudo aí O objetivo dado é o objetivo Cumprido ou cuspido, né? No caso aí, nosso foi cumprido Então valeu Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like Se inscreva no nosso canal Para mais vídeos como esse E valeu galera Um beijão no coração Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul E aí